Olá galera do vídeo da Fixie né, lá foi a primeira versão né, fui lá em 1971 né, em artigo comics edição gigantes de 21 né, em junho de 2001 né, do Drencore e Bobby Oxen, lá dela é Mary de Vinn Maccabi, elemento humano né, ela até vai ser um dos primeiros personagens negas né, ela vai ser um dos primeiros personagens negas né, ela vai ser um dos primeiros personagens negas né, guerreiro de Tanya, de Dibanazzi tá, uma deusa aranha, que as um totem que daí usassem todos os poderes do reino animal, apenas que eles usassem o poder, eles usassem os inocentes, o doutor de Bustonob Meiooi, lenda da África, foi descendente de outros descendentes, deixando a família dela, os Maccabi, dois pais, querendo uma pequena, vivendo a narração, que é Sambese, Demi, que me enxerga, é mais, né, foi viola ainda da, do Tony, do Tony, do Tony da sua mãe, a mãe de Mary foi morta, o caçador, foi motivos, 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 ela foi ligada por seu pai, gente, o Yves, o pai da ideia, foi morto por seu meu irmão, que eu tô atendendo, tem que ir de impossuir, somente, mudou-se para a América, isso parece estar no esse é uma unidade com o Mary, sabe, ainda mais algum modelo, saindo na parte, ela usou uma riqueza recente que ainda vai viajar pelo mundo, uma viagem de volta pela África, ela encontrou o seu tio, recuperou o seu nome, então, tanto, o seu modelo vai se tomar, aí na fixe, depois eu lembrei de 12 aparições, ela vai adotar com os cantadores, voltou na Índia, ela vai, também, ela vai ser ir na relutante, até que a, vai, né, a América foi organizada por alguém, ela vai escrever, né, uma ferida, do meu amigo, que tem vídeo legal, eu também, ele foi receita, né, também foi tirada, dela, pela janela, uma casa, usou, se eu fosse o poder, ele, ele, aqui, ali, eu vou, só vou dizer, aí, eu não sou o poder, naqueles que eu usassem, por aí, eu vejo que eu uso, assim, mas foi a friosa, ele morreu até, em batalha com a fixa, em toda a edição do máximo, ele faz isso, bem, eu vou ver esse vai ficar em negociante e deixar amarrados e amarrados em imposto fechado só uma vida dela mesma, seus companheiros amigos já se pudesse pegar o seu laço e acabar vale para a liberdade. Continuou aquela encanação particular da Nigga, tem mais um membro do amor que é o o Steel né, que é o comando Steel né, o IU e o Vibo né eu nem sei se tem vídeo dele, eu acho que não tem vídeo dele não é, gostando, cuidado uma coisinha só, deixa ver aqui, é, vídeo acima, acima eu vou desenvolver o vídeo do Cazador de Marte e depois né, basta sonhar o homem animal né, o Cazador de Marte eu já fiz o IJ né, acho que já eu acho que até fez o IJ tá, eu fiz tá, não, não, nossa o que eu fiz é eu fiz tá, Opa, ai tem que refazer, esse cara já tá velho, ah tá pra refazer sim, tá, aí vem o refiz né ano passado então, depois ela vai, depois ela vai né, disso, depois ela vai se unir, depois o animal, esse lá é que tava os poderes do animal né, os poderes do animal, o animal, depois ela vai participar dos casos do suicídio, vai se juntar, também a guia, o kit nega, depois tem outras aventuras, depois a equis infinita né, também se a equis de identidade, voltou a se juntar com a equis nega, a guia morreu, com o novo uniforme né, também é um dia usado pro grupo, do, da, do MC Limits, depois tem um depois, depois tem uma redução né, depois tem um novo tipo 2 né, que vai ser, ela vai fazer parte da nova ligação internacional, ah, o seu mandado na equipe foi curto, lá foi que deu uma explosão, não tem como né, só foi o amigo David, desempenho, mas ajudou a equipe, mas acho que com um técnico, um empate, um empate, um empate, um parça da ligação, da ligação da ligação, um da ligação da Amélica né, ah, a entrevista nova vai recusar do seu bagulho de Iberê né, a emagana principal da amiga, né galera, a Igualdade Sem Renascimento, ela vai entrar né, na ligação da América, então, mas vai聽, também, ao nome da ligação da ligação da mensagem, teoria, tecnologia, até agora que avessa América , galera, vou desabidar essa ela vai ter ela, vai ter, ela vai ter bastante tipo de isso tá, uma artista marcial especialista com oente cuba-corpo da de domar o uso de concessões mística do todo em contem e limitação de animais força e velocidade resistência do habilidade de refluxos de top em morados visão de morada graças aplicadas com a serenada uma limpação de energia como como um monte neto ela é outra linda tá é um e aí vai ser a animação da minha sem limites tá e sempre na graça é uma ação ela vai ter um relacionamento quanto a vida de construir né depois também ela vai ter vai ser debatido debatido depois também ela vai ter um relacionamento também com ferro-buana então eu vou precisar aqui né eu eu nossa monge de ferro eu não fiz quando o vídeo do nossa nem quase que fiz vídeo do monge de ferro né nossa to lembrando do monge de ferro que eu tive que pesquisar pesquisei né nossa galera não se lembre desse vídeo do ferro aqui eu vou fazer em 20 nossa hora é 1000 views 400 é a bela eu vou esse aqui da música da bela tá eu vou esse aqui eu acho que nem sei se é tá com ele desenho eu vou né e aí depois a gente vai ter também a uma ela vai aparecendo aí na utilização tá até que recente a participação utilização tá depois eu vou ter na reverse né eu vou ter duas versões tá depois eu vou ter uma assa animada né que nossa eu nunca assisti é eu vou ter uma versão tá que é que é a versão dela né a versão uma cara é inclui e aí deixa eu ver aqui a atriz que fez ela e interpretou ela em aron mas sim a merce em ritz de cílias interpretou a avó dela que fez em legend of tomorrow que vai ser parte da 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 justiça aí depois em eron né vai ter a é é porque Magnin Ikunoka Ela não vai ser Ela não voltou mais Depois ela Vai ser em filme Em 15 e 2 terras Vai aparecer no filme do Natal Verde Cuidado ao Convoder Vai ser em filme do Natal Verde Super Heroes Vai ser em videogame, WBC, DC, Universo 9 Lego Batman 2 Lego Batman 3 Injustice 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 2 Ela não vai ser anotado Nem pesquisei Em Imagine Exit Mas acho que não tem Imagine Exit Eu acho que não tem versão Na Imagine Exit Aqui tem Porca aí Saiu Mas você imagina que está Não sigo Naqueles Que é a versão Surpresa, né Saiu Mas deixa Ela foi lançada na coleção de Simultiverse 9 de 2018, né Foi a última wave da Mattel, né Última wave que a Mattel fez, né Então Lançou ela Mandava o Lex Luthor, né Versão Redis em Renascimento E também lançou Essa E E também lançou na época da coleção da Liga Então isso é, né Deixa o like, tchau Pronto